Olá, meus povos, tudo bem? Eu quero passar pra vocês um exercício de afinação que eu aprendi já faz um tempo e eu quero aplicar ele com vocês. Seguinte, eu sempre digo, se você quer cantar, se você quer tocar, você tem que treinar, além da sua garganta, preparar o seu corpo pra cantar e pra tocar também, o instrumento que você vai tocar. Você tem que preparar o seu ouvido, porque você vai usar ele pra tocar, tá? Porque se você não é uma pessoa que ouve bem, você vai ser só alguém que reproduz sons, sem saber exatamente o que você tá fazendo. Além da teoria que você precisa estudar, você tem que saber ouvir o que você está fazendo. Esse exercício que eu quero passar pra vocês, ele fala exatamente disso, ele mostra, desculpa, exatamente isso. O nome do exercício, ou o exercício, seria a escala mesmo. Você vai usar a escala de dó e as notas são aleatórias, mas de maneira bem gostosinha de ouvir. A afinação da escala, do Henry Letty, muito gostoso. Quem já estudou, você talvez conhece esse exercício. O que vai ser? Vou colocar aqui pra gente e eu vou passar pra vocês a melodia principal, que é a melodia que está em amarelo, que tá aparecendo pra vocês aí. Reparem que eu não coloquei a partitura. Não vou colocar, que era uma coisa simples pra você poder entender. Então, o que você vai precisar aprender agora? A linha que está em amarelo. Aliás, as três são a mesma coisa, mas por que elas estão em cores diferentes? Pra que você entenda o seguinte, a amarela vai ser a linha mais confortável, vai ser a linha média. Vamos colocar assim. A verde é um grave e a vermelha é mais aguda. Homens podem fazer oitava abaixo, tá? Vai ficar o episódio assim, mas dá pra fazer, tá? Então, vou fazer pra vocês ouvirem a linha amarela, tá? É isso, tá? Eu preciso que você escute isso que eu fiz até você aprender. Depois que você aprender, aí a gente vai pra essa segunda parte. Como ela vai acontecer? Eu vou deixar a harmonia acontecendo aqui no teclado. E eu vou fazer de baixo pra cima, minha voz vai fazer de baixo pra cima, a linha verde. Depois eu vou fazer a linha amarela e depois eu vou fazer a linha vermelha. Então eu vou fazer as três vozes. Primeiro eu faço a verde, depois a amarela, depois a vermelha. Você, nesse tempo todo que eu estiver fazendo as linhas, você vai ficar só na amarela. Por isso que você precisa aprender bem. Então eu não peguei ainda, então não continua. Volta o vídeo e pega lá, tá? Dó, 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 Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó. Mi, 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 mi Todo o tempo que eu estiver fazendo Tanto a verde, a amarela e a vermelha No teclado vai estar acontecendo pra você aqui A sua linha melódica Então você vai tentar fazer junto comigo Mas você não pode fazer a voz que eu estou fazendo Só quando eu fizer a amarela E nós vamos fazer a mesma voz Então o tempo que eu estiver fazendo a verde e a vermelha Você tem que continuar na linha amarela Isso é percepção É você conseguir fazer a sua voz Independente da outra que está acontecendo Tranquil? Vamos lá então Presta atenção Concentra Olha o seu dó aqui 1, 2, 3, 4 Dó, 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 ré, mi, dó, ré, sin, dó Mi, 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 fá, sol, mi, fá, ré, mi Sol, 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 lá, sol, fá Ré, sol, fá, mi, 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 fá, mi, ré, sol, dó Mi, 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 mí, mi, 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 fá, mi, 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 fá, mi, 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 fa, mi, ré, sol, dó E daí, como é que foi a sua experiência? Tranquilo? Foi legal? Conseguiu fazer? Se você não conseguiu, você tem que voltar lá atrás. Aprender bem a linha melódica, aquela amarelinha. Aí depois você vem pra essa parte do vídeo e tenta fazer comigo, certo? Nessa parte final do vídeo, eu vou fazer a linha melódica verde, que é a mais grave. E vou fazer depois a vermelha, que é a mais aguda. Depois eu vou fazer só a linha amarela. Duas vezes pelo menos pra você tentar colocar em prática a outra voz, tá? As outras vozes na linha amarela. Também é um treino, tá? Então tá aqui, vou ensinar a verde. A verde, a mais grossa. Ela começa aqui. Percebam que ela é bem mais grossa, tá? Agora a vermelha, ó. Começa aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Dó, dó, ré, mi, dó, ré, si, dó. Mi, 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 fá, sol, mi, fá, ré, mi. Sol, 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 sol. A, sol, fá, sol, vá, mi. Mi, 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 fá, mi, ré, sol, dó. Essa já é mais agudinha, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer agora a linha melódica amarela. E aí, você vai tentar fazer as outras junto com a minha. Daí, não pode vir na que eu estou fazendo. Se vira aí e faça a sua, tá? Cada um no seu quadrado. Vou fazer duas vezes a amarela, tá? Se você quiser, pode tentar fazer duas vezes a verde, depois duas vezes a vermelha, você que decide. Um, dois, três, quatro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até aqui. E treina, treina. Seu ouvido precisa ser treinado, tá bom? Valeu!